A delegada que investiga o assassinato do Marcelo Arruda não indiciou o assassino por crime de ódio ou crime político. Tem muita especulação rolando, mas essa é a apuração da polícia conduzida pela própria delegada. O bolsonarista estava num churrasco, soube que estava tendo uma festa com Lula e o PT como temática e foi até lá com o único propósito de provocar. Ali, a partir dessa motivação política, se desenrolaram os fatos que acabaram num assassinato. Mas não, não é crime político. Desculpe se é tratar a gente como idiota. Salve galera, eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative o sininho, dê o like ou o dislike e comente sempre. Eu sou leigo, você merece ter esse tipo de informação em sites de juristas, de advogados criminalistas, mas uma coisa eu entendo, ginástica mental para distorcer os fatos. E é o que eu estou vendo agora. A própria reconstituição da polícia, rápida inclusive, diz que o cara foi lá no aniversário, botou música do Bolsonaro na maior altura para atrapalhar, o Marcelo, a vítima, discutiu com ele, teria jogado terra, não pedras, como eu disse aqui, perdão, e o assassino, que estava com a mulher e o filho no carro, prometeu voltar. Ao ouvir isso, o Marcelo pegou a arma dele, ele nem estava armado na festa, carregou a arma e pediu para o porteiro impedir a entrada do assassino. O assassino voltou, forçou a entrada, o porteiro avisou, o Marcelo esperou com a arma dele em punho, o assassino sacou a arma dele, por um momento um mandou o outro abaixar a arma, o assassino disparou o primeiro. Outras versões de testemunhas, por apuração da imprensa, acrescentam que o assassino, antes de sair para levar a família, teria dito, eu vou voltar para matar vocês todos, seus desgraçados. Agora vamos à lógica da delegada. Ela sim é uma profissional de direito, não um palpiteiro expondo ideias num canal do YouTube como eu. Segundo a doutora Camila, ele só voltou porque se sentiu humilhado, segundo o depoimento da isentíssima esposa do assassino. Essa é a fonte da delegada. Nesse momento passa a ser uma discussão normal. Eu nem sei por onde eu começo, acho melhor começar pelo tweet do Antônio Tabet que perguntou se o tema da festa fosse a galinha pintadinha, o Marcelo estaria vivo? A resposta é tão óbvia que não cabe discussão. Marcelo Arruda morreu por crime de ódio, por intolerância política. Ainda que o assassino tivesse se sentido humilhado com a reação do Marcelo, ele só se deu ao trabalho de voltar com uma arma por não admitir que um petista reagisse às provocações dele, do assassino. Ainda que o assassino tivesse se sentido humilhado com a reação do Marcelo, ele só se deu ao trabalho de voltar com uma arma por não admitir que um petista reagisse às provocações dele. Esse momento do Brasil é dramático. Você vê o aparelhamento da polícia nesses pequenos detalhes. Hoje em dia, acredito que na maioria das cidades brasileiras, vestir uma camiseta vermelha com a estrela do PT e ir circular no centro é virar um alvo da agressividade verbal ou física da militância bolsonarista. E assistir a um comício do Lula é correr o risco de ganhar uma chuva de urina ou uma explosão de fezes. Isso por si só já mancha o processo eleitoral, porque inibe a livre manifestação, é claro. O bolsonarista pode vestir sua camisa da seleção brasileira, que foi roubada do povo para virar o uniforme de um grupo político. Com ele não vai acontecer nada. Mas explicitar apoio ao principal adversário do atual presidente da república é se expor ao ódio. Eles estão querendo ocupar os espaços públicos e intimidar os adversários. Quando eu falo em delegada fazendo ginástica mental para dizer que o Marcelo não foi vítima de um crime de ódio, de um crime político, é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre as pessoas se exporem ao ódio bolsonarista e se quer poder contar com reconhecimento por parte das autoridades policiais de que esse ódio existe, de que ela foi vítima desse ódio. Veja que tem método. A importância de se reconhecer como crime de ódio, na minha leiga opinião, não tem nada a ver com a pena do assassino. Com os argumentos da defesa dele. Tem a ver com livrar a cara do presidente da república que continua até hoje mandando o brasileiro se armar e não aceitar outro resultado que não seja ele reeleito. Aparece bolsonarista aqui direto para falar que quem começou o discurso de ódio foi o PT. A gente pode pegar um café, um copo d'água, uma cerveja, hoje é sexta, e ficar discutindo isso até amanhecer. Mas eu estou preocupado com as eleições desse ano. Eu estou preocupado em fiscalizar os agentes públicos que estão hoje no poder. A Dilma foi deposta em 2016. Já se passaram mais de cinco anos. Dois de governo Temer e três de governo Bolsonaro. Eu quero discutir o clima que a gente tem no Brasil de 2022 para ir com segurança e com confiança para as urnas. A última tese que eu tenho lido sobre as intenções não democráticas do presidente apontam para a possibilidade de realmente ele talvez não tentar um golpe. Ele apenas promoveu o caos visando adiar as eleições para ele ganhar tempo e tentar reverter a derrota que é quase certa. Faz sentido. É uma das muitas hipóteses a se considerar nesse momento que já é caótico. Que já não é mais democrático, como eu sempre repito. O militante fanatizado desse presidente foi até uma festa e matou um militante de um candidato adversário. Fez isso porque o tema da festa do militante era o partido e o candidato dele. E o que fez o Voldemort do Planalto? Dirigiu alguma palavra para sua militância? Repito sempre, armada, dizendo por favor não façam isso? Não. Se limitou a retuitar uma fala antiga dizendo que se você é violento eu dispenso seu apoio. Assim mesmo genericamente, como se a gente não estivesse já vivendo uma escalada de violência. Ele publicou uma nota que seja, lamentando o ocorrido e oferecendo suas condolências à viúva? Não. Ele procurou os irmãos bolsominions da vítima para reclamar que estavam jogando a morte do Marcelo no colo dele. Como se tivesse que ir para o colo de outra pessoa. Eu vou repetir para frisar. A morte do Marcelo Arruda não é um crime de ódio isolado. Já teve o caso da bomba cheia de fezes na Cinelândia, no Rio. Já teve o caso do drone agrícola jogando veneno nas pessoas que pacificamente esperavam para ouvir o candidato delas aqui em Uberlândia, onde eu moro, e teve esse assassinato por intolerância política. São três crimes de ódio e nem começou a campanha. Aí eu te pergunto, quantos eleitores vão ter coragem de adesivar seu carro com propaganda do Lula? Quantos vão ter coragem de dizer numa aglomeração, onde ele não conheça todo mundo, que vai votar no Lula? Imagine só quantas pessoas talvez deixem de ir a um comício da oposição ao Bolsonaro para não voltar sujo de fezes, ou banhado por urina ou defensivo agrícola. Ou não tomar uma surra da polícia e ficar cego com bala de borracha, como aconteceu em Recife. Aí, na solidão da cabine, toda essa gente acuada, oprimida, vota em outra pessoa que não seja o atual presidente. E é claro que eles vão questionar, porque as ruas eram deles, o datapovo. A primeira delegada a entrar no caso do Marcelo era a bolsominion de fazer postagem. Essa, que conduziu as investigações preliminares, doutora Camila, não viu crime de ódio num crime de ódio amplamente documentado por fotos, testemunhas e câmeras de segurança. O recado implícito é, se você não é um bolsominion, esconda isso. Ou seja, o golpe já está dado, né? Eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, seu comentário é muito importante. Lute pela democracia.